olá pessoal sejam todos bem vindos a mais esse vídeo chegando aqui mais uma vez na localidade da pedra d'água nosso amigo Zé Maria e aí meu patrão como é que tá aí rapaz hoje é uma alegria né receber meu amigo aí tá bastante dia que a gente não se via né tô feliz porque você veio graças a Deus seja bem-vindo aqui a nossa nossa localidade é o nosso amigo Bruno e aí tudo bom né Filipe foi de bola né e aluninha aluninha essa graça é né pois é Filipe rapaz alguns dias que a gente não se via né você é muito ocupado para lá os seus trabalhos lá que eu tô sabendo mas a gente tava sempre aqui lembrando de você né e desde já eu quero agradecer com a iniciativa do meu amigo Filipe né como eu costumei dizer isso aqui vai ficar marcado para nossa história né porque nunca a gente vai esquecer do que você fez por aqui né o Tomé também mas principalmente Filipe né então quero agradecer de coração que você tá hoje aqui mais nós e quero que você mostre aqui como é que tá ficando a nossa área aqui também né do Bruno né a outra vez que eu havia passado por aqui você tava colocando as colunas né tá colocando as colunas posso ver como a gente vai falar um dia né que a gente se vê aí ó é o bom né o nosso amigo Cício chegando aí ó se você passou uns dias na Fortaleza né oi rapaz e lá trabalhando né com a gente vai lá e passa um pra acelerar ficar sem trabalhar aqui não dá né é ficar sem trabalhar aqui não tá certo né aqui nós já estamos preparando para amanhã nós puxar o pizinho aqui ah vocês vão puxar o piz amanhã é a gente já tá metrado no ponto amanhã Deus que a gente tem uma gola de tarde para amanhã não é só respira a gente já fez patentezinho ó foi feito o patente Felipe agora atrás né os parapentezinhos né a pessoa sentar ficar mais termina agora a pouco né Zeque agora a pouco né agora a pouco né agora que a gente tá começando a enxugar né mas tá uma maravilha né então a gente tá feliz demais por essa conquista né mas que o Felipe quando tu tem lá lá do começo quando o Felipe falou que era para gente ir para esse projeto para frente eu até falei para ele Felipe macho eu não tenho coragem de pedir não eu achei desesmado eu pedindo né mas aí o Felipe disse não vamos entregar na mão de Deus e deixa comigo né e hoje tá aqui maravilha dessa daqui né graças a Deus graças a Deus chegou agora a pouco também né aqui agora a pouco tá faltando ainda eu finalizar ele ainda vou fazer o acabamento tô deixando enxugar um pouquinho aí é mais um armador que o Rubio tá aí né já tem dois ó então pessoal eu quero agradecer os nossos amigos aí do canal do Felipe né que me ajudaram demais ajudar nós demais aqui nessa obra né quero agradecer de coração cada um que Deus abençoe né porque sem vocês aí do canal nós não tinha conseguido fazer isso aqui não porque eu mesmo não tenho eu não tinha condições de fazer então quero agradecer cada um de vocês de coração que Deus abençoe a família eu e vocês né e eu peço mais uma vez o apoio de cada um de vocês vamos continuar compartilhando para que assim a gente consiga vender todos os pontos dessa rifa ainda falta bastante mas com fé em Deus vai dar tudo certo aí aqui Zé tá bem mais fácil né aqui quando for amanhã já tem o cimento o Bruno botou a areia carregou do rio né chat trilhar porque se eu fizer amanhã mais pouco a palha só para το aqui já fica concluído né a полta eu pa boiler na du cel a da chuva lá da chuva néBLE aqui é pra ficar a pentadinha para colocar a rede inequality lá que a planta ela deve deixar um lado da rede E quando for com 3 dias depois pode arrumar a rede para bem sequinho. O resto tu acha com a esponja aí para mim? Agora é só esponjar aí, só o filé. Secar. Aí aqui vai ser só esses 3 mesmo né? Os outros dois já estão colocados ali ó. Tem um aqui e o outro aqui ó. O Zé? Zé não para não né Zé? Não para não mano. Tem um aqui direto viu? Puxado mas... Mas é certo. Já comprou para o Tercal depois ele dá uma pintada aqui. Pintou a parte de cima né? Foi. Foi porque aí já fica por cima da telha né? Agora para distrair o armador. Fazer o teste né? Fazer o teste. O teste de drive. Agora é só esperar que ele sente né? Tem que passar uma pintura aqui ao redor. Show de bola. É isso aí pessoal. Tá uma maravilha viu? Sonho realizado né Zé? Sonho realizado. Só gratidão a Deus né? Quem está com a casa dessa pode ver que já está. Tem a casa. Né? Graças a Deus aqui o que tiver para dentro aqui de reboco. Eu vou finalizando uma rede de ragazinho. Quero agradecer o que foi feito já. Graças a Deus né? Porque o resto de serviços que tem aqui a gente vai fazendo de ragazinho com o tempo. Sem aperreito. O importante é que já está tudo dando certo. Acabou o aluguel. Né? Isso é uma benção né? Benção. Eu só tenho a agradecer a Deus em primeiro lugar. Por Filipe. Tumé. E esse povo maravilhoso né? Que fizeram as coisas a dar certo. A gente dois homens aí. Principalmente esse aqui que me incentivou né? Esse aqui é como eu tenho dito o Filipe. Vai ficar agradado o resto da nossa vida. Essa conquista né? Eu também quero agradecer mais uma vez primeiramente a Deus né? Pela oportunidade de poder ajudar vocês. Através dessas pessoas maravilhosas. Agradecer a cada um de vocês pessoal. Que nos ajudaram. Que a gente não lembra né? O nome de... Muita gente. Essas pessoas. Porque se a gente for falar de um ou de dois ou de três. A gente esquece do resto né? Então a gente inclui todo mundo. Todo mundo foi... Mas está sendo gente boa. Que Deus abençoe a família de vocês né? Todos vocês colaboraram. E que Deus continue abençoado a cada um né? Com certeza né? Com certeza. A pessoa na vida de cada um. Na família deles. E a gente vai finalizando mais esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.